Todo mundo conhece, e o Instagram dele, Igor.3k. Muito bem, perguntas do Abaeté, você pode mandar arroba o programa Pânico, o Albeto tá aí também. E eu tô tomando meu hora pro Nobis aqui. Não, tem uma denúncia aqui pro Igor. Denúncia. Uma denúncia aqui pro Igor. Denúncia, velho. Porque, às vezes eu acompanho, né, o máximo que eu posso, assistir o Flo ali. E foi uma turma lá, que é uma turma boa, que gosta de falar da gente. Da gente? Mas não fala, nós estamos falando da linhagem geek, né? Ah, linhagem geek. Que é uma turma que faz assim, eles fazem exatamente assim. Emílio, olha, existem as pessoas de direita e existem as pessoas de extrema esquerda, mas nós não. Nós ficamos aqui no meio porque nós somos os sensatos. Na Europa. Então, abre um espaço lá pra Liga Nerdola, Igor. Lá pra gente falar. Não, fala nomes, dá nomes aí. Pra gente falar. Isso não foi denúncia. Isso foi uma intimação. Intimação. Dedo na cara. Mas não precisa ser a linhagem geek. Pode ser qualquer outro nerdola. Não, mas quem falou foi o Igor o convidado. Eu também queria saber, pô. Foi ele o que o convidado. Não, não foi ele. E eu achei que era uma pergunta. Eu jamais farei isso. Não, eu sei disso. Faria muito pior. Cara, acabou de ser... Mas começou bem a entrevista. Lógico. Pra abrir espaço pros nerdolas ali do Flo. É porque a turma joga a gente como extremista, entendeu? Mas quem falou? Outro lado ali é tudo extremista. Eu juro pra você que eu não sei o nome das pessoas que me mandam um corte. Eu não assisto. Ah, é o seu Patrick Bahia também, que não conhece os caras. Mas abrir um espaço pros nerdolas lá no Flo também falar do que tá acontecendo na cultura pop, seu Igor. Tá bom. Peço perdão. É, vou pensar no teu caso. Não, beleza. Agora eu vou fazer a pergunta aqui. Ah, não é nossa. Não, é só pra gente cavar aqui. Oi, céu e céu. Pra gente cavar um grande momento aqui. Até agora, é. Os projetos do Flo. Ô, Igor, como é que foi que, assim, beleza, o Flo, ele deu muito certo. Como é que você pensou, pô, isso aqui dá pra expandir? Eu vou fazer o Flo Sport, eu vou fazer o Flo Games. Quando foi que você teve essa conclusão? Cara, isso aí foi bem quando a gente percebeu que o Flo tava pagando o nosso salário, né? Então a gente olhou pro mercado, que não existia, só tinha gente, e a gente pensou, a gente viu que a gente podia ser dono de uma fatia de um bolo grandão, em vez de ser dono de um bolinho. E aí a gente foi, a primeira expansão é do ponto de vista de conteúdo, né? Então a gente começou a criar vários conteúdos, vamos lá, outros programas parecidos com o nosso, com outras temáticas, outras visões de mundo. E aí a gente vem profissionalizando a parada pra chegar no momento que a gente tá hoje, que a gente tá, na verdade, fazendo outras coisas também, além de conteúdo. Então a gente tem uma soft house, por exemplo, a gente tem... O que que é soft house? Os caras ficam desenvolvendo lá tecnologia, entendeu? Ah, entendi. Então os caras, se a gente tem um problema com tecnologia, a galera ajuda. Se tem alguém no mundo com problema de tecnologia, vai lá. Programa de computador, essas coisas. Tipo o Sami Dana. O Sami é bom pra cacete. Inclusive o Sami tem uma tecnologia lá sensacional. Acho que a Sara tá trocando a ideia contigo, né? Tá trocando a ideia. E eu e o Tutanete tá falando com a Sara. O Sami, ele manda as pessoas embora. Cuidado com o pessoal do Flow. Eu vou mostrar... Não, não, não. Não sou não. Eu vou mostrar aqui o que ele fez na Jovem Pan. Isso, hein? Não. Por e-mail, manda embora por e-mail. Vou passar pro Delari. Quantos funcionários você tem no Flow? Calma que vocês vão ver. Mostra. Ah, cara, tem... A última reunião que a gente fez, que tava todo mundo online, disparamos quase 180 convites. Caralho. Vai ter 40 com o Sami agora. Sami dá a enxugada boa. Cuidado, pessoal. Não, não. A empresa... É o Zé do Facão. Sempre tem duas possibilidades. Ou ela fala assim, eu vou manter esse número e produzir muito mais, ou a tecnologia vai substituir. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Igor. Você ainda é o dono da porra toda? Cara, eu ainda sou o dono da porra toda. Poderia ter vendido. Claro. É o Silvio Santos, o dono. Não é ele, não. É o Silvio Santos. Eu pensei que ele ia entregar um currículo agora. É isso, cara. Traz o remédio pro... Cara, é difícil achar... Já surgiram várias... Várias... Propostas. Propostas de parceria e tal. O cara quer ser sócio, não sei o que. Vários, vários, vários. Mas é difícil achar um parceiro que faça sentido, sabe? Que a gente consiga... Não é só dinheiro. É, porque o Flow é meu filho. É meu filhinho. Eu vou cuidar dele, sabe? Então, se for pra ter um parceiro pra ajudar a... Vamos lá, vamos fazer uma parada junto. Tem que ser um cara que eu confio, um cara que eu acho... É, é isso. E que a ideia bate também, né? Porque às vezes o cara... Então, tudo isso é importante. O cara... Eu não posso ter um parceiro, por exemplo, que vai me dizer quem eu posso e quem eu não posso levar no meu programa. Sim, sim. Pois é. Entendeu? Isso rolou. Esse papo já rolou um monte de vezes. Isso é o que mais pesa pra você. Cara, essa é... Com certeza é a coisa que mais pesa. Com certeza. O... Eu tento cada vez mais proteger o Flow Podcast, que é o episódio numerado. Eu quero tornar ele cada vez mais... É... Cada vez melhor. Sim. Sabe? Com mais qualidade. E pra ter mais qualidade, tem alguns passos que a gente já tá tomando que são... em volta do programa principal, que é pra gente poder, por exemplo, monetizar de maneira eficiente, pra eu poder fazer programas mais escassos, por exemplo. Entendeu? Pra eu poder fazer só o programa que eu realmente quero fazer de verdade. Qual o critério que você usa, assim, pra convidado, pra fazer... Dentro do programa? Cara, são... Tem um critério? Ou é... Quem tiver, quem tá disponível? Não. Ó, eu primeiro vou... Eu primeiro preciso me interessar. Ah, preciso ter alguma coisa nessa pessoa que tô afim de entender o que que tá acontecendo, tô afim de trocar uma ideia com ela, quero entender como é que ela percebe o mundo, né? A partir da vivência dela, tem vários casos. É... Então eu preciso me interessar. A segunda coisa importante é o cara precisa se interessar. É... Quando o cara tá sentado lá e ele não tá afim de tá lá, o programa é um programa ruim. Sim. Quando eu não quero... Quando eu não tô tão interessado no cara lá, o programa é um programa curto, é um programa ruim também. Entendeu? É... Então, cara, é basicamente isso. Na verdade, esses são os mais importantes. Seu critério. Eu, aliás, por falar em convidados, né? Pô, você entrevista nego pra cacete. Um convidado que todo mundo fala aqui é o... Três Oitão. Ele já foi lá. E eu vi essa entrevista do Três Oitão. O que que você achou desse cara? Cara, porque eu vi você... Bom, começou a falar de Deus. Tem umas viajadas, assim. E eu vi você, cara, pô, algumas horas entendendo, outras horas assim. Falando, meu, o que esse cara tá falando? Não acaba. Tem muita gente que gosta do trabalho dele. O que que acontece? Eu... Tudo que o Três Oitão fala do Bitcoin, criptomoeda, não sei o que, é sensacional. As pessoas deviam ouvir mesmo. Entendeu? Eu passo a ter um problema quando... E é pessoal, tá bom? Porque, assim, eu tenho uma visão que a sociedade não tem necessariamente que seguir uma religião, um dogma religioso. Eu acho. Entendeu? E a visão dele de mundo é muito centrada no catolicismo. Então, todos os argumentos dele são baseados nisso, voltam pra Bíblia e tal. E a minha principal dificuldade foi com a tática que ele usa argumentativa, que é uma tática de não deixar o outro falar. Então, ele te faz uma proposição absurda, que vai, por exemplo, você prefere ser castrado. Se você for castrado, vai pra polícia ou não? Entendeu? Aí tu fica, porra, mas por que eu seria castrado? Já vem aí, né? Já vem a primeira viagem. Então, quando você... É uma tática de debate, de fazer um debate pra... De argumentação. É que nem o Olavo. É uma atropelada. Mas você sabe um negócio que é complicado hoje em dia? Porque é o seguinte, quando você... Qualquer discussão hoje em dia, ninguém quer chegar a um ponto comum. Quer ganhar a plateia. Então, a gente tá vivendo num mundo muito com filha da mãe, porque todo mundo quer ser o gostosão da manada. Quer ganhar no corte. Dono da razão. Então, você pega... Tanto é que todo mundo usa cortes. Sim. Ou esses cortes que eles usam, é em benefício próprio. Lógico. É sempre o cara saindo bonito. Mas o objetivo, num debate, é você levar uma opinião pra quem tá acompanhando o programa. Não é? Você tá aqui, troca uma ideia, fala um negócio, eu falo outro. O cara fala... Pô, isso é legal. É o que ele busca, inclusive. Nesse programa do 3Oitão aí, eu fiquei de... Teve um corte com isso que você tá falando aí. Que a galera ficou... Pareceu o que eu tava dizendo, por exemplo, que a palavra de Deus e que a Bíblia... Você não respeita. Exatamente. O que eu quis dizer ele, na verdade, era... Cara, a gente tava falando sobre... A cultura que dominou aqui e tudo mais foi a galera cristã e tal. E se fosse um outro tipo de cultura e tudo mais? Com 200 deuses. Isso. Alguma outra coisa. Aí a gente foi... Trocando essa ideia, ele... Putz, ele acabou... A gente acabou e eu falei um bagulho. Pô, eu acho que sair de lá e espalhar isso daí talvez seja uma merda. Chegar aqui, a primeira coisa que o cara faz é catequizar os indígenas, por exemplo. Primeira coisa que os caras fazem, né? Uma missa. Então, eu não sei até que ponto isso é legal do ponto de vista humanístico e tal, mas a gente tá falando de... Porra, há maior tempão atrás, então... Não foi o que eu quis dizer que a palavra de Deus é uma merda, entendeu? Não foi o que eu quis dizer. Entendi. Eu entendi. Mas o corte... O corte, o corte, ele faz... O corte acaba sendo a verdade do negócio. Mas tem isso, né? Às vezes o... Que é a pós-verdade. Porque hoje em dia tudo é assim. Por exemplo, o negócio da Bolívia. Ninguém sabe direito. É. Cada um usa aquele fato em benefício próprio. Se você olhar hoje essas redes aí e tal, cada um usa aquilo em seu benefício. Mas é difícil, né? É difícil agradar todo mundo. Eu quero que se dane. Eu sou radical mesmo. Se tu tá tentando agradar todo mundo... Eu sou extremista. Pegue esse corte agora. Eu sou extremo, extremo, extremo. E macho tóxico. Eu sou extremo do extremo e a toxicidade... É muito tóxico. Absurda. Avassaladora. Se é Bayer, é bom. É isso. Do nada o Merchan. Toma. Se é Bayer, é ótimo. É o Césio 145. Puta, Césio é... Ô Igor, tanta gente que você entrevistou. Quem que tá faltando? Você fala assim... Puta, esse cara eu queria trazer aqui. O Flamengo. O Flamengo vem... Aí, ó. Tá vendo? Quarta-feira. Olha lá. Quarta-feira. Tá marcado. Eu não vou. Eu não posso ir. Ele vai direto hoje. Eu não posso ir porque eu não fui. Emílio, Silvio Santos. Só os caras que não querem. É. Explica. Mas o Emílio é o contrato, né, Emílio? Explica que você tem contrato. Não, não. Não faça graça. É o contrato com a mulher dele. Eu respeito mais o cara que fala que não quer ir. Não, mas não é. Porque, pô... Não. Não tem o que falar. É, tem essa... Bolou, é. Um bife com ovo e a roupa na minha casa. Monta lá. Leva a sacolinha. Bonitinho. Mas eu sou satisfeito por você me convidar aqui. Pra mim tá legal. Pra mim tem o mesmo efeito. Trocar ideia. Entendeu? Boa. Ô, Igor. Não, mas eu assisto. Eu sou fã. Sim. Eu assisto muito o seu... Sim, da hora. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal o variado. Eu acho muito bacana. Assisto mesmo. Você sabia. E eu gosto de assistir inteiro. Então deixa eu te contar uma curiosidade. Ó. Essa talvez eu nunca tenha falado mesmo. Exclusivo. Põe na tela. Põe na tela aí. Quando a gente veio pra São Paulo. A gente já tinha começado em 2018. Em 2019 a gente veio pra São Paulo. E o pânico era o nosso benchmark, cara. A gente ficava olhando pro pânico assim. Falava, cara, vamos... Olha, como é que eles dispõem a cadeira? Aí vocês mudaram o cenário. Aí quando mudaram o cenário a gente ficou, caralho, ficou uma merda. Por quê? Porque agora a cadeira não gira mais. Aí eu lembro que o Sérgio Moro veio nessa época. E o vinheteiro tava tocando a parada. Falou com ele. E pra ele falar com o vinheteiro foi um rolé. Porque a cadeira não virava mais. Foi uma confusão. Aí a gente ficava, não, olha aqui, eles erraram. Ó, tá, ali eles acertaram. Ó, esse cara aqui deu bom no pânico. Ó, interessante isso aqui. Então, mas você sabe por que isso é isso? Vamos lá. Eu vou contar pra você. Olha o podcast. Você já tá fazendo o corte. E podcast você só tem que falar as coisas erradas da vida. Então é uma merda. As coisas erradas deixa pra lá. Não do flow, cara. Lá a gente vai trocar ideia ou não. Aí aquilo lá foi o seguinte. Aquilo lá foi o seguinte. A mesa, fizeram a mesa muito grande. E ficou muito grande. A proporção tava errada das mesas. Só que aí não tinha o que fazer. Já tinha tapado. Aí se colocasse, porque tem que ser assim, né? Que não dava. São as três câmeras pegando a gente. Todo programa de TV é assim. Todo programa é assim. Aqui lá não deu porque não cabia. Se colocasse as três, parecia a Santa Ceia. Ficavam uns puta negros. Você lembra? Ficavam uns puta negros longe. Eu falava... Horroroso. Pô, mas isso aí não é o pânico. Isso aí é o futebol em debate. Fiz arredonda. Fiz arredonda. Ficou uma merda. Então a mesa é ao contrário ali. Eu fico na frente, aí eu tenho que ir pra trás... Pra aparecer o Zucca, irmão. Mas em televisão sempre tem aquele negócio, né? Na hora funciona. Dá um Leonardo já era. Na hora funciona, você vai fazendo, vai se adaptando. Mas aquilo foi porque... Aquilo lá tava... Você lembra, né? Olha lá. Ela é ao contrário. Parece uma nave, né, meu? Ela é ao contrário. É a nave da Xuxa. Engenharia. Então, quando começava, eu tinha que ir pra trás, porque senão eu ia ficar na frente das câmeras. É, exatamente. Porque foi o erro da proporção. E dependendo de quem da mesa tava falando, o Emílio tinha que ficar desviando. Isso aí. É, o Zucca. Quando sair a briga também. Mas isso a gente não pode falar pro público. Não. Só depois. Guardar. Porque... Tá no livro. Sim. O público não pode saber dessas coisas que a gente faz. E na porra dos Flow Podcast, o cara dá bebida pra você. Dá drogas. Dá drogas. Dógas. Dógas. Dá maconha. Maconha pro Monarque. Você vai lá, o cara te dá maconha, te dá drogas, te dá bebida. Aí você começa a falar. A primeira vez que eu fui lá, eu tenho até vergonha. Quando eu saí de lá, com dois meses, estoura três vezes. Mas o fato de ser longo, o fato de ser longo faz o cara se... Soltar. Dormir. Relaxa a tática do Big Brother. Ó, mas assim, isso que você falou, que o público não saca, não sei o que, é muito interessante, porque não saca mesmo. A gente que faz a salsicha, por assim dizer, quando a gente vê a salsicha sendo feita, e a gente quer entender o processo de fazer a salsicha, isso faz toda a diferença, né? Então, o público não vê, porque ele não, sei lá, nem sabe o que procurar. Verdade. Sim. A gente que produz conteúdo, fica assim, caraca, olha ali, ó, o cara errou na cadeira. É. O Nilton, outra vez, fala isso, ele fala assim, o público sabe o que quer, mas o público também quer o que não sabe. É verdade. Então, a gente, é um negócio muito... Tem que adiantar alguma coisa para o público. Se você deixar para o público decidir, o teu programa ferrou, acabou o teu programa. A gente que decide, esquece. A gente que decide aqui, porque aqui é extrema. Exatamente. Yeah. Aqui, aqui é extrema, é ditadura. E se for gritar aqui na porta do cartaz, a gente mete água quente. Aqui não é Igor 3K. Isso, é barba não, irmão. Flow, que flow, flow meu ovo. Aqui é fascista. Aqui é águio. É isso, que é águio. É águio. Aqui é o águio. Você acha que... Isso aí. Eu acho que os caras do águio vão ficar... É um corte bom esse, né? É, você está brincando. Ô, Igor, e falando... Break? Um break para o Delari. Espera um pouquinho. Vai lá, Dedê, manda a bala. Ó, papo muito bom. Igor 3K aqui no Flow Podcast. Mande a sua pergunta, arroba o programa Pânico. Vai lá, Ginaldo. Fazendo um QD. Os caras agora trouxeram a maconha aí, ó. Ô, Igor, sabe o que eu ia te perguntar? A gente falando dos lances de convidado e tal, que você falou, porra, tem que ter alguma coisa a ver comigo, o cara também tem que querer. E a galera que é afim de pagar para participar? Já rolou isso? Como é que foi? Já rolaram várias propostas, na verdade. Várias e várias. Mas aí a gente tem um problema fundamental nisso, que é a primeira razão, que é eu preciso me interessar pelo cara. Sim. Tem um outro problema também, que como nunca rolou, é apenas uma suposição. Sim. Mas assim, se o cara... Se você paga para sentar lá, se um cara paga para estar aqui, ele vai falar o que ele quer mesmo. É. E aí a conversa não é uma conversa. Sim. Entendeu? Tem um dono. É um merchan. É um merchan gigante. É, sim. Tipo, então eu não quero fazer isso. Aham. Então propostas já rolaram, propostas até de... Que foi... Tu olha e tu fala assim. Não é que é difícil falar, não. Aham. Porque se eu aceito, eu destruo o meu programa. Sim. Né? Sim. Aceitou uma, ferrou. Putz, cara. Mas é que eu não acho que não tem que existir também. Aham. Porque é o jeito que eu faço o meu programa, mas quem sou eu para dizer o que os outros fazem no programa deles. Então eu sei que inclusive isso rola no universo. E é uma propaganda. Lá tem propostas. É, tem. Eu não quero fazer o meu. Se a entrevista é um produto bom, eu não vejo também o porquê. Sim. Eu acho que são vários objetivos diferentes que você pode ter quando você vai criar conteúdo. É que o meu não é ficar rico o mais rápido possível. Correto. Entendeu? Mas sim, rola, cara. Rola a proposta, sei lá. Já rolou de meio milhão. Caraca. Caceta. Bastante grana. Manda pra nós. Traz ele aqui. Traz quem te aceita. Fala que a gente faz mais barato. Não, pra nós. Porra, e o Coz, hein? Porra, tô preocupado com o Monarque, cara. Liberdade. Você sabe o que aconteceu, o Monarque, cara? Tem até um filme desse cara, o Lenny Bruce, era um humorista americano dos anos 50. E esse cara também, ele foi, puta, ele foi perseguido. Foi banido, né? É, foi meio o que aconteceu com o Lenny Bruce, mais ou menos o que aconteceu com o Monarque. Só que diferente, né? Porque na época ele ia no show, no stand-up. Ele fazia stand-up e a polícia lá acompanha. E esse cara, ele ficou tão maluco, ele ficou tão louco, que no final, ele ficava lendo o processo no palco, que é o que tá acontecendo com o Monarque. Ele ficou, ele tá, esse cara precisa, pô, precisa dar uma... Esse cara tá sozinho lá. Estender a mão, né? Estender a mão pro cara, porque, porra, ele ficou... Ele ficou pirado, meu. Ele ficou, pô, e é um cara legal, né? É um cara, a gente já veio várias vezes aqui, eu falei, porra, bicho. Bom, eu convivei, eu praticamente... A gente praticamente morou junto durante um ano e meio, que foi quando o Flo veio pra São Paulo, eu continuei morando em Curitiba. E eu e o Jean, a gente vinha toda semana, ficava pelo menos metade da semana aqui, é... Pra fazer o programa. Cara, é... Eu vi que saiu ontem, alguma coisa assim, um outro troço do... Alexandre de Moraes, mandando remover as novas contas dele, tudo mais, sob pena de, acho que cem mil reais. Exato. Multa diária. É uma multa diária lá, sinistro. E eu, sim, cara, é... O Monarque, ele tá sozinho lá, né? Ele tá nos Estados Unidos, ele não pode estar aqui. É. Né? É... Então ele tá sem a família, eu... Não sei, cara. Você nunca mais falou com ele? Cara, a gente fala pouco hoje em dia, tá? É... Então, assim, quando a gente fala, parece que tá legal, não sei o quê. Mas... Mas eu sei que é complicado você tá sozinho na situação que ele tá, cara. É. Ele tá impedido de trabalhar, inclusive. Sim. É impedido de trabalhar, porque o que ele usa pra trabalhar são os perfis da rede social e toda hora saindo lá. E precisa fazer barulho, né? Foi uma... O Monarque é um cara que, pô, no Twitter ele chama muita atenção. E quando você tá fazendo o programa junto com o cara, tem a sua linha de raciocínio e tem a dele. O que você... Você tem acompanhado o que ele tem falado, assim, ou você nem vê mais o conteúdo? Sim, sim. Porque o Monarque, ele tem... Eu não digo teoria da conspiração, ele vai com um embasamento, né? Ele tem uma tese e entra em umas coisas, assim, bem absurdas, né? O que você acha quando ele faz o conteúdo lá, começa a falar da Black Hawk? Tudo faz sentido, né? Tem uma raiz. É, tudo... Mas também tem um exagero, às vezes. Olha, o que eu sinto é que... Cara, eu não quero parecer o sensato da coisa, tá bom? Mas, quando a gente tava junto, a gente se via todo dia, né? Quando a gente trabalhava junto, todo dia. Todo dia. Então a gente conversava sobre tudo, o tempo inteiro, todo dia. E as ideias que surgiam e tudo mais, elas eram... Vamos lá. Tinha um pouco de mim, tinha um pouco dele, não sei o quê. Isso quer dizer que um segurava o outro. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora ele tá isolado. Havia um equilíbrio. Ah, tem um brother. Não tem um brother. Tem que ter, né? Pô, monarquia... Agora ele tá isolado. Fazer um contraponto, né? Porque as pessoas, elas não têm... As pessoas que acompanham a gente, principalmente em rede social, agora que tem... É muito... É muito pulverizado. Então tem muita gente, tem muita opinião na rede social. As pessoas, elas não têm ideia como é que funciona aqui. Por exemplo, que nem aqui. Você tem um programa... Pô, você tem o quê? Tem mil funcionários aqui, né? O que que tem a Jovem Pan? Uns mil funcionários. Sim. Você precisa pensar em todo mundo que trabalha aqui. No câmera. Mil famílias. Mil famílias. É uma responsabilidade que você tem que ter quando você tá aqui aberto. Porque agora é nossa cara que tá lá, né? O Brasil inteiro tá acompanhando rádio, televisão, não sei o quê. Mas tem muita gente... É que tem. Tem muita gente por trás disso aqui. Que depende da bagaça. Então é muito difícil você querer ser o... Meteu louco. Meteu louco. Sim. Num momento que... É uma empresa. É um cálculo de uma empresa. E eu acho que é isso que você deve ter pensado, né? E é isso que você deve ter pensado. Pensar cada vez mais, né? É da tua responsa, né? Foi isso que eu pensei em primeiro lugar. Eu pensei também como é que a gente não descarta tudo que a gente construiu até aqui. Sabe? E como é que eu faço da maneira mais justa possível. Sabe? Então nada foi feito às escondidas. A gente resolveu tudo, inclusive, no mesmo dia. Em 12 horas tava o que a gente tinha que fazer. A gente fez, tomou as decisões e fez. Mas eu acho que a parte... Porque quando deu a merda, cara, as pessoas podiam ter ido trabalhar em outro lugar. Sabe? Tem uma galera incrível lá. Que é assediada, inclusive, pelo mercado. Essa galera, cara, ela teve uma redução no salário. E a gente falou pra eles. Cara, se eles quiserem ir embora, tá tudo bem. A gente entende. Não sei o que. A gente faz o que tiver que fazer pra ajudar, inclusive. Mas ninguém foi. Então, cara, eu não consigo não levar isso em consideração. Toda vez. Entendeu? Eu acho que, assim, boa parte do sucesso, da estrutura que acabou se tornando a parada é da galera apaixonada que tá lá. É, isso é bacana. É bom, né? Você trabalhar com gente envolvida, né? Aqui também ninguém tá nem aí, viu? Cada um tem uma coisa... O Samy tá no computador. O Samy tá cagando, garoto. Não, o Samy, ele já já ele acorda e corta a sua resposta. Dedê, eu mandei pra você. Pega aí, ó. O Samy... O Samy é aquilo, né? É, o Gordão vem aqui e dá a pauta dele de show. Isso. Depois fica mal-humorado, briga com todo mundo. É que o Samy tá treinando, né, cara? Tô treinando com o Cariano. Tô igual você. Sim, sim. Ele quer ficar magrinho. É, eu e uma testuda. Uma velha testuda, safada. Quer lá? Não é? Aquela treina leg press, é opa. Fala assim, sobe aqui. E fica subindo e descendo aqui. Aliás, você terminou o projeto ou não? Cara, eu cumpri o que eu prometi, mas eu continuo indo, cara. Eu... Porque o Guto também fez uma... Você fez um Paranauê com o Guto Galamba também. Mais 21 dias e tal. Como que tá os seus projetos de saúde? Esse do Guto aí, do Guto, eu ainda não comecei. Você só deu a mãozinha. Calma, é por quê? Porque ainda não rolou da gente trocar essa ideia aí de começar de fato, tá? Porque eu não peido não, cara. Olha ali, ó. Mas você tá bem, pô. Já mudou da última vez que eu vim? Você já tá... Da última vez que eu vim, é outra parada. Você continuou, então. Então, eu vou à academia, assim, ela é minha... Ela é, na lista de prioridades, é a número 2, vai. Ó, tá bom. Não, mas mudou bastante. Tá com mais cabelo mesmo, cara. No peito, igual. Tô invejoso, hein, cara. Ô Igor, e chegou a viralizar, acho que foi semana passada, não sei se foi semana passada ou retrasada, o pessoal do Pó de Pá, um corte do pessoal do Pó de Pá, deles falando que, pô, o pessoal do Flow já tá pra trás, etc. E a galera sempre fica com essa questão da ingratidão, que, ah, os caras do Pó de Pá foram ingratos com os caras do Flow. Você tem essa percepção ou já foi, já conversaram e vamos pra próxima? Ó, esse vídeo que você tá falando aí é um vídeo antigaço, na real. Ele é de 2021 e eu não sabia que ele tinha surgido de novo, tá? Por que esse cara pega umas coisas velhas? Não, 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 é porque vira e mexe e surge mesmo. Vira e mexe e surge mesmo. Cara, a relação que a gente tem hoje é nenhuma. Essa que é a verdade, entendeu? Não troca ideia, não evita... Essa que é a verdade, entendeu? Se tá no mesmo evento ali, puta, já fico aqui. Já vira de costa. Entendeu? Assim, sem ser... evitando ser... Sem conflito. Isso, sem conflito. Eu não quero conflito, entendeu? Mas não quero ser amigo. Aconteceram as paradas na nossa história aí que são... Eu tenho certeza que eles também têm os pontos dele lá. Eles devem ter algum problema com a gente em algum momento, né? Mas é que o jeito que eu lembro das coisas que aconteceram me colocam nesse lugar de, putz, se eu não quero contato. Mas eu não sei, cara. Porque assim, não é uma estratégia inteligente, sabe? E provavelmente, se a gente trabalhasse junto, era uma reunião acalorada e resolvia. Entendeu? A gente resolve isso daí numa tarde. São os dois maiores, né? Não tem como pacificar isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Não é pessoal. Não é profissional. Não é profissional. É. Então, eu acho... Eu gostaria de resolver todos os problemas que eu tenho, entendeu? Pessoas que na época que... Em 22, quando a gente teve lá a maior crise que eu já vi na internet, os caras afundando a gente cada vez mais e depois vindo pedir perdão no privado. No privado. Pô, você falou no público. Privado não. Então, assim, mas eu quero resolver esses problemas. Eu resolveria. Fácil, assim. Vamos sentar e trocar uma ideia e resolver isso daí. Porque eu não quero ter o sentimento... Eu não quero ter esse sentimento de merda com ninguém. Entendeu? É... Só que... Mas é difícil, né? Pô, pra mim é complicado. É complicado pra qualquer um que esteja na rede social. Porque hoje em dia, é... Cada um usa você de acordo com os interesses dele. Tá todo mundo... E briga, e briga, Davi, o Davi. O cara levantou... O cara que levantou esse corte aí de novo, com certeza não tem nada a ver com a parada. Entendeu? E levantou. Ele pode até comprar um lado, achar que alguém agiu errado, não sei o quê. Se indignar em algum momento. Mas a gente não pode negar que existe o componente que falar desse tipo de coisa. Claro. E é muito indelicado ficar buchando o corte o tempo inteiro na entrevista. Inclusive, quem que é a pessoa que é proibida de pisar lá no flow? Você não chamaria nem a pau. Você é cortinho. Cortinho pra gente. Você puxa os cortinhos. Ele bolou essa. Agora ele tá com o canal de conta. Quem é um cara que não pisa nem a pau no flow? Cara, eu não sei responder essa daí. Eu sei dizer, assim, tem uma galera que tal... Por exemplo, coach. Coach não curto muito a priori. Então, assim, se eu for lá... O Guto, por exemplo. O Guto, eu olho pro Guto assim. Guto Galamba? Mas ele é outra parada. Outra parada. Ele é irônico. Então, ele é outra parada. Só que assim, quando chega pra mim... Pô, conhece o Guto? Pô, não, quem que é o Guto? O cara é um coach aí, ele ajuda os outros a emagrecer. Aí eu, hum... Tá, mas deixa eu ver. Aí fui ver. Fui conhecer, entender, não sei o quê. Sou amigo dos caras que ele é amigo. Então, pô, entendi. Tá bom, legal esse cara aqui. Não é o que eu esperava, entendeu? Mas isso rola. Rola, deu partido um preconceito. Assim, putz, não sei se eu... Ih, cara, coach... Coach, pré-candidato à prefeitura, aí você já fala... Então, especificamente, eu queria... Tem uns que acabam seguindo esse caminho. Que eu queria encontrar e trocar uma ideia antes. Porque tudo que eu vejo na internet, eu acho bad trip. Inclusive, meio desonesto. Mas eu não sei... Vamos ver no pessoal. Troca uma ideia aqui. Mas quem pediu pra tirar os vídeos na época da treta, esses não voltam também, né? Cara, existem alguns jeitos de pedir pra tirar o vídeo na época da treta. Tem gente que... E eu entendo muito. O cara manda pra mim assim, ó. Putz, cara, o meu patrocinador do meu projeto tá me pressionando. Tira esse vídeo aí, por favor. Depois a gente vê. O cara mandou isso no privado. Entendeu? De uma maneira honesta. Sem relar. Não fez um stories. Isso. Tá ligado. Esses caras eu tendo a... Putz, legal. Tá bom. Aí o cara fala assim, ó. Daqui a pouco volta aí. Ou então... Chega uma hora que ele fala, pô, já pode pôr de volta. Não tem nenhum problema. Beleza. Chega aí, beleza. Tem uns caras que... Que surfam na onda, né? Que surfam na onda. E... Depois... Se arrepende. Se arrepende. Arrumou o olho e se arrepende. É. Então assim, quando o cara se arrepende de um jeito que tu, pô, entendeu legal. O cara, pô, falou no público também e tal. Tu troca uma ideia no off. Cara, eu não sou tão intransigente com as paradas. Como eu disse, eu não quero ficar brigado com ninguém. Eu prefiro trocar ideia com o cara e resolver aquilo ali. E a gente vive a vida. Pode nunca mais se encontrar. Mas, cara, eu quero não sentir nada. É melhor do que sentir raiva, né? É, mas é difícil. Não é fácil, não. Não é fácil você fazer esse equilíbrio. É. Você tentar... Porque aí você traz um convidado que fala... É, você tá dando palanque pro cara. Ai, toma banho. Tô dando palanque. Pô, deixa o cara pra lá, pô. É isso. Mas isso que é legal. O problema... O problema, hoje em dia, não é tá dividido o país. É o cara... É essa intransigência. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É tudo intransigência. É o que vale é o que eu acho. E pronto. E aqui é assim mesmo. Aqui é? Aqui é. Já ia dizer que não dá pra ele falar que é extremista. Aqui é assim mesmo. É extrema. Extremista. Dá uma martelada na mesa. É um martelo. Aqui é assim. E tem martelo. Tem. A gente bate quem me chamou. E tem imitações. Quem me chamou. Tem imitações. Mas isso que é... Quem me chamou. E vira um microfone também. E é martelo. Completamente. Você entendeu? Não dá pra bater no convidado. Não. Extrema. Já teve caso. Muito extrema. Já teve caso. Muito extrema. Se fizer o L, toma uma porrada. Sim. O L? É. Já fizeram o L. Faz aqui embaixo da mesa. Aqui. Aqui. Aqui ou não? Não, não, não. Não, não. Aqui. Aqui, olha lá. Aqui, olha lá. Lá. 24. Lá, sim. Lá, sim. Redação. Aqui os caras foram na festa. Na Paulista. Comemorar. Na posse. Você acha que é aqui? O boné da Jovem Pan. Os caras estavam com o boné da Jovem Pan. Pra tacar fogo. Boné vermelho da Jovem Pan. Aqui foram lá. Eu falei, pô, vocês não sabem o que... Churrasco, pô. Agora estão aí. Cadê o pé de porco? Cadê o pé? Tá lá, tá lá. Cadê? Cadê o pé de galho? Cadê a maconha? O que você achou da maconha? Cara, eu achei... Gostou. Você gostou? Eu gostei, cara. Gostei. Não é nem uma questão... Não, não. É aí, pô. É pra bolar. Isso aqui é de maconheiro, né? É pra seda. Você precisa bolar. Salve a família. Ah, isso aqui é maconha. Ah, não. Não, isso aí é papel. Isso se chama papel. Ah, e aí põe... Ó. O amigo polícia... Aqui é o seguinte. Ó, Emílio fingindo que não sabe. Aqui, aqui é o seguinte. Aqui é o que tá liberado. Sim. Pra turma poder andar... Portar. Portar. Eu gosto desse termo. Portar. Isso aqui você pode portar. Quantos cigarros... Nossa. Dá pra fazer com isso aqui? 40. Nossa, foi maravilhoso. Cara, é infinito. Que é bastante, né? Muita coisa. Eu acho que é só você não... Bom, isso aqui é uma seda pequena. É. Existem sedas um pouquinho maiores, assim, e tal. Mas mesmo assim, cara, é muita coisa. Tá maluco. E assim, eu acho que uma dos principais... É... O lance de não pegar o moleque... É... E dar porrada nele, dar tapa na cara, levar pra cadeia. O cara... Pegar o cara que tem uma plantinha em casa, levar embora. O fato disso não ser uma possibilidade, cara, eu acho que já ajuda pra caramba no sentido... Vamos lá. O cara que não precisa mais comprar a maconha que é... Que é... Da boca. O pensado. Que ele não precisa mais ir pra biqueiro, porque ele pode ter uma plantinha em casa... E agora dá menos de merda. Seis plantinhas, né? Não, mas é produção, né? Não, mas pera lá. Ninguém vai plantar maconha. Cara, é que é muito fácil. O vagabundo não sabe arrumar um quarto. O cara vai estar chapado. Não põe a coxa no quarto. Não dá uma flor pra mãe. Você acha que ele vai... Ah, se a mãe gostar, ele dá. Você acha que o cara vai plantar? É trabalhoso plantar maconha. É trabalhoso, mas... Não é assim que planta maconha. Eu sei, eu sei. Mas assim, existe essa possibilidade agora. Então vamos dizer que tem um amigo... É um grupo de cinco amigos. Quatro amigos. Quatro amigos. Quatro amigos. Quatro referências. Quatro referências. Os caras são quatro amigos. E aí tem um que é entusiasta, pô. Um é entusiasta. Quer plantar, não sei o que e tal. Não é melhor do que ele ir na biqueira, por exemplo? Eu acho que não. Partindo desse... Eu acho que tem que ser proibido. Ah, não, cara. Eu acho que tem que ser proibido. Mas, por exemplo, o Monarque foi lá e postou assim... É algo certo feito da forma errada. Prefiro que não seja feita. Você acha que... Porque, assim, isso é uma coisa que o Congresso tinha que fazer. E foram os caras lá e decidiram. Não, não. Não. Então, querer discutir agora se foi o Supremo, se foi o Congresso... Também isso é peixe grande. Isso aí, agora eles vão ficar brigando lá pra ver quem decide. O que interessa é o que tá agora. Tá na rua. O cara pode andar com isso aqui de maconha. Eu não acho certo. Eu não acho certo. Por quê? Porque eu não acho. Mas tu acha certo o cara andar com uma latinha, com uma garrafa de vodka? Eu acho errado você não poder portar uma garruxa pra mulher não pode se defender com uma garruxa, mas você pode andar com uma trouxa de maconha. Isso que eu acho errado. Porque é uma lei pra cada um. A mulher, se ela andar com uma garruxinha, ela não pode andar com 22 na bolsa dela pra se defender de vagabundo no metrô. Mas o negro pode andar com uma trouxinha de maconha. Eu acho que pra mim é muita coisa. Mas qual é o direito que você tem? Qual é o direito que você tem? A mulher não pode andar com revolvinho pra se defender? Ela pode andar com revolvinho pra se defender de vagabundo. Mas você pode andar com a trouxa porque é bacana a maconha? E eu revolvi o garruxinha. Eu só acho que é muita coisa. Isso aí facilita pro traficante. Isso aí o cara anda com... Isso aí dá pra fazer 40 cigarros de maconha. O cara faz... Olha o que é liberado aqui também. Aqui tá liberado. E aí eu acho que é muita coisa. Se o cara tá lá com um... Beleza. Fala, vai aí maconheiro. Vai pra tua casa fumar teu bagulho aí. Agora fica com um. Porra, o cara tá com 40 cigarros de maconha... Aí, ó. Ó, Zuzu, você nunca viu isso aqui, ó. O programa virou qualquer coisa também. Não dá pra comer assim, né? Não dá pra comer frito. Você come assim, né? Você chupa. Você chupa. Você fuma. Você põe na sopa. Você põe na sopa. Você nunca foi pobre, né? Muito colágeno. Sempre, graças a Deus. Muito colágeno. Muito colágeno. Unha com caldo. Ó aqui, ó. Você não come isso aí também, bonitão? Unha com caldo aí, ó. Dá uma chupada. Tchau, pessoal. É o ET, ó. Dá pra pôr o dedo. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Andar com isso aí no bolso pode. E sem contar que o preço disso aí vai... Meu, ó. Lá pra cima. Por isso do quê? Do frango aí. Do pé de frango. Igor, eu acho que os caras deviam liberar também o cara andar com a garruxinha. Pra ser defendido. Porque a mulher, ela tem o... Ela fica no mesmo nível do homem. Se ela andar com... Não sou mulher pra todo mundo. Você não acha que a gente precisa educar a população? Então, mas aí que tá. Porque um pode porque é a maconha. E o outro não pode por quê? Porque o outro mata o outro. Maconha não mata o outro. O doidão que fuma uma maconha e te assalta lá. Porra, então é porque tu não sabe o que é maconheiro mesmo. Não, mas maconheiro... Não jogue muito. É perigoso, pô. Vê o Monark comentário. O Monark não assalta ninguém, mano. Não mata ninguém. É um exemplo. Partindo daí, tem que proibir mesmo. Não é? Partindo desse exemplo, proibir agora. Você deu um exemplo melhor. Ele tinha aquele... Ele fumou aqui, pô. Eu falei, não faz isso. É verdade, cara. É verdade. Ele tinha aquele... Um negócio que ele põe lá. O vem e pede maconha. Eu falei, porra, bicho, agora o cara tá lá. Sozinho nos Estados Unidos. Então proíbe. Partindo daí, proíbe. Vocês não estão preocupados com ele? Não, tô preocupado com ele. Eu tô preocupado com ele, cara. A gente... É. É que assim, eu não sei como... Porque assim, ele tá complicado dele voltar, por exemplo. Você não pode. Você não pode. E tá complicado dele trabalhar também. Entendeu? Tá difícil. E aí? Ó. 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 Olha lá. E esse final, vocês não têm medo. Nessa época aí. Pô, e vou falar uma coisa pra você. Um puta cara gente fina. Muito legal. Legal pra caramba. Muito legal. Puta cara legal. E o Igor falou na época. Falou, né? Porque você até falou na época, que eu lembro bem. Falou, pô, por que que num debate com o cara, não ganhando o cara da ideia? Por que que tem que tirar o cara daqui? Né? Troca uma ideia com o cara, tenta convencer. Lembra que você falou isso? Eu concordo 100%. Pra que que tirar o cara daqui? Só quero a liberdade, porra. Não cuidem dele que vai dar problema, hein? O Elon Musk disse isso. O Elon Musk, porra. O Elon Musk falou, pô. É um vagabundo. Um foguete de maconha. O Elon Musk, coitado. Agora o Elon Musk. O Elon Musk vai ter que defender. O Elon Musk fuma maconha, não pode querer. Eu vou rir, pô. Tem um quadro. Não é? Tem um quadro lá no flow. Ele se inspirou no flow, pô. Não, calma. Foi, foi. Então o Elon Musk, pô. Já acabando com o canal. É, não ia dar certo. O cara, pô, tomando uns puta Jack Daniels. Com a maconha. Tem que escolher. Com a maconha ou Jack Daniels. E o Twitter aberto. Uma droga por dia. Tem que tomar ou toma ou fuma. É, é. É, bom. Não deu certo. Deixa agora. Eu vou mostrar o Samidano que ele fez nessa empresa. O que é isso? O que a inteligência artificial é capaz de fazer? Certo. Nas empresas. Solta o VT, por favor. O que é o Samidano? O projeto do Samidano na rádio Zovem Pan. Ele dá risada. Vocês acham que é brincadeira? Olha só. Um funcionário e um computador. Parabéns, Samidano. É o que restou da emissora. É a inteligência artificial. Uma salva de palmas para o professor. O que ele economizou? Homenagem a Samidano. Você viu? Ele pode fazer isso lá no flow. Então, pior que ele está começando a passar. Eu já falei. Tem dois caminhos. Ou você aumenta a produção. Ou você reduz custo. Aí, cada empresa escolhe o seu destino. Aqui, em determinado momento, foi corte de custo. Mas não foi culpa da inteligência. Estamos alugando a sala para ser em teto agora. Tem espaço para caramba lá. O Boulos pode fazer. Pode chegar aí, quem quiser. Ô, Igor, obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo... Parabéns sempre. Valeu. Muito legal.